Bom, acabei de sair do posto, foi uma parada para tomar uma água, e já passei nesse posto ai, que está bem mais barato ali do que em piúma Aproveitei para deixar no esquema para a semana, na semana nem pretendo sair muito com essa moto, então estou mais tranquilo Vamos ver as turbulências como é que é, nessa moto, eu já vi que é tipo, vamos ver né O bom é que você não cansa com essa moto, nem a perna não cansa, fica em uma posição boa, não fica muito incolhida e nem muito esticada Não fica esticada e nem muito colhida né Estou gostando bastante da moto Não sei como é que é o peso dela com o tanque mais cheio né, vamos ver né Para mim está normal, não senti diferença na ciclística não Eu já havia andado na... ai não senti muita turbulência não, ele veio forte agora Eu já tinha andado na moto do Paulista né, na veistron dele né, então eu já tinha mais ou menos a noção de como é Nossa tem um fiozinho do microfone que está indo lá na frente Eu acho que passou bem na frente da câmera É que eu enrolo aqui atrás no suporte E desenrolou eu acho Pois eu prendo melhor Nossa, tá calorzão aqui hoje hein Bom esse vento ai para não atrapalhar tanto Essa moto tem uma força para a passagem muito boa né Nossa Nossa Porra que dá para ultrapassar né Isso ai é mó caro esse posto ai Mãe enfia a faca do caramba Fizeram uma... Fizeram uma rotatória aqui na entrada de Alfredo Chaves mano Eu acho que vamos fazer cidadinho para dentro pelo jeito hein Fizeram uma rotatória gigante aqui ó Olha só o tamanho da rotatória Olha só o tamanho da rotatória Vamos fazer um posto ai alguma coisa mas você vai ver Isso ai já bati uma foto aqui da prefeitura municipal de Alfredo Chaves Agora vou seguir sentido Mathilde Olha lá Marechal Floriano, Mathilde BR-101 para lá Mas eu vou sentido Mathilde Vamos seguir agora com o passeio de hoje Com a nova Black Knight Bestrom R$ 150 Não sente muito no paralelepípedo muito bom gostei Amortecimento muito bom Amortecimento muito bom Amortecimento muito bom Olha o riozão que bonito ó Que show né Curto isso né Passeio Mas natureza Clube chá Aqui também vai pra lá Clube chá A gente já fez um rapel noturno lá Levei meus primos lá de BH também para fazer o rapel noturno Show de bola Ponte de madeira Acostumando né De repente eu resolvo fazer a Transamazônica Mas é fácil passar essa ponte Aqui Bairro Cachoeirinha Acabou a bateria ali Embaixo eu peguei e troquei Aqui parei para trocar Legal lugar E aí Cara Tá acelerando na passagem de margem Ó o rio tá limpinho Tá verdinho a água Ó o rio tá limpinho Vamos tomar cuidado aqui As curvas são fechadíssimas Inclusive aquela Quando começa a subida ali Um pouco antes de começar a subida Ela é muito fechada Aqui tem uma pontezinha Calor mano Não consigo andar que nem esse cara não Com jaqueta Eu sei que é proteção Mas não dá Vai acabar batendo Sei lá Uma desidratação Por causa da jaqueta Legal Olha essa curvinha Essa curvinha é punk Tem que fazer devagar Porque se você vê os caras chutados Dá tempo de Tirar fora Entendendo? O bom da moto 6650 É isso Vocês ficam até na subida Não tem conversa Que moto Olha a subidona Que ela é forte Que nem um touro Na hora de descer Tomar cuidado com essas curvinhas Porque com a XT Eu quase que passo direto Uma vez Faz tempo que não vem pra cá Não dá pra fazer Do jeito que eu fazia antes Acho que a XT Eu já fazia mais rápido Eu tinha acostumado Com essa moto Primeiro E outra Eu tô curtindo Não é muito rápido Não Que É curtir a paisagem Olha Só lugar Show É pra dar uma esticadinha Assim A gente vai É pra dar uma esticadinha